E hoje foi o dia das irmãs se encontrarem aqui na chacra. Olha a felicidade das três irmãs. Maggie, Cassie e Pandora. Olha aqui. As três se encontraram. A felicidade delas, gente. Pessoal, eu falei Pandora. Não é Pandora, não. É Kiara. Cassie? Cassie da mamãe? Estão ensinando coisa errada pra você, Cassie. Oh, minha vida. As três irmãs, as três marias aqui, ó. As três marias. Eu vim ver minhas irmãzinhas, mamãe. A felicidade delas, gente. A felicidade delas. Você quer? Dá pra saber qual que é qual? Não dá pra saber, gente. São todas quase iguais. Cadê a Cassie? Maggie? Cadê Maggie? Maggie? Kiara? Kiara! Venha, Maggie! Cassie! Oh, minhas crianças. A felicidade delas. Meus bebês. Hoje foi dia de trazer ela pra brincar com as irmãs, né? Quem é você? Eu não sei quem que é você. Você é Cassie? Quem que é você? Você é da mamãe? Você é da mamãe? Ai, é da mamãe. Ai, 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 ai. Tão me mordendo. Tão me atacando. Ai, 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 que é? Cadê que é da mamãe? Você não é minha cachorra. Você tá preta. Tá escardida. Olha o bigode. Cassie. Você é Cassie. Então late pra mamãe. Quer um bifinho? Quer? Quer um biscoito? Cadê o biscoito? Que que é da mamãe? Que que é da mamãe? Kiara! Kiara! Eu não sei quem que é a Maggie. Quem que é a Kiara? Eu sou... Foi isso. Kiara! Tô a Kiara. Maggie! Ó, minha menina da mamãe. Eu sou da mamãe. Olha aqui eu. Eu sou da minha mamãezinha. Verdade. Minha mamãe veio trazer eu pra ver meu papai, minha mamãe. Cadê a sua mamãe e o papai? Cadê? As três junto. Ó, a felicidade, ó. Quase todo domingo eu trago elas pra vir visitar as irmãs. Maggie! Ah, Maggie! Kiara! Tô a Kiara. Eu nem sei quem que é a Kiara. Cadê a Kiara? Kiara, pelo jeito você que é sem vergonha, né? Tá toda toda esparramada aí no chão, ó. Ó lá, ó. Ó, que safada. Kiara é sua irmã, Kiara. Para com isso. Maggie! Maggie! Ô, Tatinha. Vim ver você, Tatinha. Gente, não tem preço, né? Essas coisas ricas, olha. Aquece. Cadê a Kessy da mamãe? A Kessy da mamãe! Vambora, vamos? Vambora pra casa? Ou você quer brincar mais? Vai lá brincar na grama, ó. Vem brincar na grama com a sua irmã. Ó, suas irmãs estão tudo aqui na grama. Vem, Kessy. Vem aqui brincar, quer? As duas, Maria, vai e vem. Onde vocês vão, meninas? Vem pra cá, que tem bicho aí. Vem, ó. Kessy. Cadê você, Ria? Gente, não tem preço essas coisas ricas aqui, ó. Vamos lá ver a mamãe dela e o papai. A mamãe não... Kessy. Vem aqui que a mãe Kessy. Papai da Maggie. Aqui o papai delas. Cadê o papai dela? Esqueceu o nome dele aqui. Você vem. Snoopy. Ah, meu papai aqui dos meus bebinhos, ó. Isso é comida, ó. Não pode deixar de comer. Snoopy. Snoopy, você quer papai? Cadê a mamãe? Marie. Vem aqui, bebê. Vem aqui, vem, ó Marie. Olha a mamãe do meu au au. Cadê a Marie preguiçosa? Vem aqui, filha. O que você tá fazendo aí debaixo do carro sozinha, meu amor? Cadê os bebês seus? Você viu que seus bebês veio visitar você. Você não tá contente, não? Não? Cadê seus filhinhos? Vamos lá atrás de seus filhinhos? Filhinhos. Cadê filhinhos de Marie? Cadê, Marie? Cadê seu bebê? Vai lá brincar com seus bebês. Ó, daqui a pouquinho eles vão embora. Isso. Vai lá brincar. Marri, seu bebê. Olha lá. Papai lá. Papai cá. Não tô filmando vocês. Aqui, Marie. Marri. Cadê os nenê da Marie? Vem, Cassie. Cadê Cassie? É assim. Tô brincando aqui, ó. Ai, ai, ai. O que vocês estão aprontando aí? O que vocês estão aprontando? Kiara. Vem, Kiara. Sai de cima da... Eu até erro o nome, gente. Sai de cima da minha bebê. Você tá judiando da Cassie. Olha essa brincadeira. Vai dar choro. Gente, olha que coisa mais fofa do mundo. Você não sabe qual que é qual. Porque eu só sei que a minha é Cassie aqui, ó. Por causa dessa mancha branca que ela tem aqui, ó. A Kiara já é inteirinha preta atrás, lá. Traseira da Kiara. Oi, mamãe. Tão brigando com você. Cassie. Bate nela, Cassie. Bate nela, vai. Vamos ver quem vai ganhar. É. Vamos ver quem vai ganhar. Não tem mais. Ai, 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 ai. Gente, não tem preço, né? Vê essas coisas ricas aqui, ó. Que a gente ama. Então, é isso. Eu vim mostrar um pouquinho aqui, ó. Do passeio da Cassie. Que ela veio visitar a mamãe e o papai dela hoje. Aqui na chácara da minha sobrinha. E ela fica feliz, ó. Tá toda, toda brincando com a irmã dela. Essa aqui ficou. A Kiara ficou. Deu quatro cachorrinhos, né? Ai, a Kiara ficou com a mãe. Ai, a Cassie veio pra mim. E a Maggie foi pro meu filho, né? Então, quase todo domingo a gente traz elas aqui pra ver a mãe, o pai. Pra não deixar elas tristinhas. Ó a felicidade. Ô, meus amores. Chega. Vai tudo babado, embora. Vai ter que tomar outro banho lá em casa, né? Chega. Cansou? Olha. A brincadeira das duas. Cassie. Chegou sua vez de bater, Cassie. Menina, vem aqui com a mamãe. Ó, vou dar um biscoito. Quem quer biscoito? Olha só, uma coisa. Devagar, que vocês vão se machucar. Olha que riqueza. Chega. Vocês vão cansar. Hoje é dia que ela chega em casa e ela não quer nem comer. De canseira. Deita e dorme. Cassie. Vai querer também? Vai. Ai. Chega. É isso aí, pessoal. Só mostrar um pouquinho aqui. Eu passei aí da Cassie. É. Essa daqui é a Kiara. Ela cansou, ó. Cansou, Kiara. Você cansou de brincar, é? Fala tchau pra todo mundo. Tchau, pessoal. Bebejinha. Que tal, pessoal? E tudo aí? Vai na... Sai na Kiara. É isso aí, gente. Eu vou... Cassie que você... Olha, a Cassie gosta de brincar com água, ó. Tá espirrando água da torneira aqui, ó. Ela adora tomar respingo de água nas costas, ó. Eita, lá, lá. Não. Não é isso, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje. Só vim mostrar pra sair de Cassie um pouco. Pode, né? E até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal. Deixa um joinha pra nós. Beijo nos seus corações. E olha lá a felicidade das cria. Ai, que delícia. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.